Tudo pronto para o primeiro SENAC Open. O evento vai ser realizado simultaneamente em Teresina e municípios do interior do estado. Segundo Fátima Filha, gerente da unidade SENAC em Teresina, as inscrições estão abertas para o Festival de Oportunidades e Incentivo ao Empreendedorismo. É um evento de uma proporção bem ampla, onde a gente vai procurar, a gente vai fazer uma apresentação dos nossos segmentos. Temos 17 segmentos a serem contemplados nesse evento e mais de 300 cursos a serem abordados dentro do nosso portfólio, que a gente vai levar para o SENAC Open. Ele vai ser realizado nos dias 2, 3 e 4, no Shopping Rio Puti, onde no dia 2 nós vamos fazer uma abertura, que vai ser a palestra magna com o Maurício Vargas. essa palestra é direcionada para convidados, no caso os empresários. A gente faz esse convite para os empresários, os que tiverem interesse. A gente está fazendo convites para encaminhar, e no dia 2, às 9 horas. No dia 3 e 4, nós vamos fazer um evento com palestras, workshops, espaços de experiência. Aí entra o público em geral, a partir das 15 horas, também no Shopping Rio Puti. As palestras, a gente vai ter professores renomados aqui do nosso estado, temos aí empresários que vão trabalhar também com essa apresentação das palestras e workshops. E paralelo a isso, nós vamos ter espaços de experiência, no caso, saúde, moda e beleza, tecnologia, desses segmentos que a gente trabalha dentro do Senac. Quem pode participar do Senac Open? O Senac Open é aberto para o público em geral. Então, estudantes até empresários, até porque a gente também vai ter um espaço business. Nesse espaço business, nós vamos ter o nosso atendimento corporativo, onde os empresários podem ir e fazer uma espécie de análise, consultoria da sua empresa, que a gente vai ter profissionais dentro dessa área do espaço business para fazer essas consultorias.